E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje, eu trouxe para vocês o quê? Pessoal, a gente vai falar das operações envolvendo radicais, tá? Operações quando o radical aparece na continha ali, por exemplo, né? A gente vai trabalhar com adição, subtração, multiplicação, divisão. Na divisão, eu vou até chamar a atenção de vocês que a gente vai ver também o processo de racionalização. O processo é esse. Quando a gente tem uma divisão, uma fração, por exemplo, e no denominador, a gente tem aí um radical. O processo de racionalizar é tirar esse radical do denominador e jogar ele para o numerador, tá bom, pessoal? Lembrando que esse processo de racionalizar, eu não estou mudando o valor do número. Por exemplo, o 8, ele poderia ser representado como 16 dividido por 2. Acorda comigo? 16 dividido por 2 é a mesma coisa que o 8. Porém, a representação é diferente, tá, pessoal? Então, é isso. São esses assuntos que a gente vai abordar aqui nesta aula. Eu vou trazer os 3 tipos de racionalização para vocês também, tudo nesta aula. Combinado, pessoal? Aproveite aí para se inscrever no canal, curtir o vídeo, tá? E compartilhar ele com quem vocês acham aí que seria interessante, né? Aquele colega que, poxa, ia gostar se recebesse esse vídeo. Tranquilo? Combinado? Então, vem comigo, pois o tempo está passando. Vamos lá. Bom, pessoal, eu trouxe dois exemplos aqui já na adição e subtração. Como é que a gente poderia, aqui neste primeiro exemplo, simplificar essa expressão, tá? Seria interessante, se você não assistiu, assistir a nossa sequência de aulas envolvendo as propriedades da potenciação e também da radiciação, tá? Então, esse conjunto aí é que vai ajudar você na resolução desses probleminhas aqui. Então, aqui, pessoal, eu só posso, na soma, na adição e na subtração, eu só posso somar e subtrair radicais com os mesmos índices se os radicandos são iguais, né? Então, como é que a gente faz? Será que é possível? E o primeiro conselho que eu dou para vocês é tentar pegar aqueles radicandos, o 27 e o 12 aqui, por exemplo, e decompor eles. O 3 já é um número primo, a gente não vai conseguir decompor. Então, vamos ver o que vai acontecer se a gente decompor o 27, por exemplo. Vou colocar aqui o 27 primeiro, ó. Vou decompor ele. Então, por 3 primeiro vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, isso aqui nada mais é que 3 elevado a 3. Mas, eu já dou um conselho para vocês, ó. Eu vou transformar esse 3 aqui em 3 elevado a 2 vezes 3. Por quê, pessoal? É interessante a gente deixar o expoente igual ao índice aqui, porque a gente vai simplificar. Lembra daquela propriedade da potenciação, ou melhor, da radiciação, onde o expoente do radicando sendo igual ao índice, a gente acaba simplificando, né? A gente vai simplificar e isso aí vai deixar a nossa expressão muito mais simples. Por exemplo, o 12. Vou pegar o 12 aqui e vou decompor ele também, ó. O 12, já que ele é par, vai ser dividido por 2, vai dar 6. Por 2 ainda dá 3 e por 3 dá 1. Então, olha a expressão que a gente ficou aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 3. Bom, quando a gente finaliza aqui, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o 4 raiz de 3 agora. Vou somar com quem, pessoal? Com 6 multiplicado pela raiz de 27, que é 3 elevado a 2 vezes 3, menos a raiz quadrada de 12, que é 2 elevado a 2 vezes 3, tá? Então, aplicando aquela propriedade da radiciação, quando a gente tem um produto aqui no radicando, eu posso abrir esse radical, né? Então, vai ficar 4 raiz de 3 mais 6 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Eu peguei esses dois fatores e separei o nosso radical, a nossa raiz quadrada aqui, né? Então, vou ter aqui menos... A mesma coisa aqui, pessoal. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3. Eu fiz questão de separar isso aqui para a gente sempre ficar, sempre treinar essas propriedades, tá? Então, aqui, observe que tanto nessa primeira situação, a gente tem aqui o 2 e o índice é 2. Então, eu vou dividir esse índice aqui, ou melhor, esse expoente por 2 e vou dividir esse expoente. Não tem nada aqui, mas quando não tem nada, a gente já sabe que é 2, né? Por 2 também. Beleza, pessoal? Então, isso aqui... Deixa eu só apagar aqui que está meio apertado aqui, né? Então, eu vou dividir isso aqui também por 2. O nosso índice aqui, eu vou dividir ele por 2, né? E não vai ter sentido eu ter um índice menor que 2, porque 2 de 2 por 2 é 1. O índice, pessoal, o nosso símbolo da radiciação ali, tá? O índice, no mínimo, é 2. Ele é um número natural e, no mínimo, é 2. O menor índice que tem, que a gente conhece, é o 2, tá? 2, depois vem 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Eu não tenho raiz 1, raiz 0, tá, pessoal? Isso aí não faz sentido. Então, é por isso que esse símbolo aqui vai sumir, tá bom? Então, a gente tem aqui... Vou agora continuar. Eu tenho 4 raiz de 3 mais 6 vezes 3, já que o 2 foi dividido por 2 aqui. O expoente de 3 agora é 1, né? Então, aqui é o menos... Aqui, da mesma forma, esse símbolo aqui vai sumir. Então, vai ficar apenas com 2 raiz de 3. Então, organizando aqui, eu ficaria com 4 raiz de 3 mais 18 raiz de 3, não é isso? Eu esqueci até desse raiz de 3 aqui. Então, vamos colocar esse raiz de 3, pessoal, aqui, tá? Então, vou até colocar ele aqui embaixo para a gente lembrar. Aqui em cima, raiz de 3. Faltou esse raiz de 3 aqui, ele tá aqui. Beleza? 18 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Ainda bem que eu olhei aqui para cima e vi que eu tinha esquecido aqui, tá? Então, isso aí, esse detalhe a gente não pode esquecer. Beleza. Então, eu gosto sempre de enxergar isso aqui da seguinte maneira. Eu tenho 4 raízes de 3. Eu tenho 18 raízes de 3. E eu tenho 2 raízes de 3. Eu quero tirar 2 raízes de 3. A mesma coisa é o seguinte, pessoal. Se eu tenho aqui 6 duplas e somo com 4 duplas, por exemplo, tá? Isso aqui, claro, a gente sabe que nada mais é que 10 duplas. Isso aqui nada mais é que 20 pessoas, tá? Então, eu tenho 12 mais 8, que é 20. Eu sei disso. Eu estou querendo que vocês enxerguem. Eu tenho aqui 4 raízes de 3, 18 raízes de 3, e quero subtrair por 2 raízes de 3. Então, eu tenho 22 raízes de 3 menos 2. Isso aqui vai ser igual a 20 raízes de 3, beleza? Vamos partir para essa aqui. Agora, tem uma diferença. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma raiz, né? Ou raízes com índices diferentes. Na adição e na subtração, a gente precisa ter cuidado, tá? Porque eu não posso fazer nada aqui enquanto os radicandos são diferentes. E se os índices são diferentes, pessoal? Não vou poder fazer nada aqui. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu tenho aqui 3 raízes de 5. 5 já é um número primo, não posso decompor ele. 40 eu posso. Sempre tente decompor se o radicando, se for possível, né? O nosso radicando. Então, aqui por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. E por 5 vai dar 1. Finalizamos aqui, ó. Então, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 5, ok? Então, organizando essa nossa conta aqui, a gente ficaria com 3 raiz de 5 menos a raiz cúbica de quem, pessoal? A raiz cúbica de 40, que é 2. Eu vou até organizar aqui, ó. Melhor, 2 elevado a 3 vezes 5, tá? Então, aqui a gente já sabe, eu não vou aplicar de novo, né? Que eu poderia aqui desmembrar esses radicandos, esse produto aí, tá? Em 2 radicandos. 1 raiz e já já existem cúbicas aqui, né? Então, ó, simplificando aqui esse 2 sairia da raiz. Então, a gente ficaria aqui com 3 raiz de 5 menos 2 raiz cúbica de 5. E aí, pessoal? Tem como a gente fazer mais alguma coisa? Olha só que interessante e que a gente poderia aplicar aqui. Eu até trabalhei isso aqui com vocês, ó. Eu poderia transformar esses índices no mesmo valor. E como é que a gente faz isso? Bom, eu falei pra vocês que a gente poderia pegar esse índice aqui, que é 2, multiplicar pro índice do outro radical, que é 3. E pegar esse índice e multiplicar pelo outro, que é 2, tá? Isso aqui facilitaria a nossa vida. Porém, é muito importante que a gente lembrar, né? Que eu não posso apenas pegar o índice e multiplicar por número. Estaria errado, né? Esse valor iria mudar. Nossa expressão, nosso radical iria mudar. Então, eu tenho que lembrar que esse expoente aqui, que é 1, eu vou multiplicar pelo mesmo número que eu multipliquei no índice. Então, você vai multiplicar por 3. Aqui, que é 1, eu vou multiplicar por 2, já que eu multipliquei o índice por 2. Eu tenho só que lembrar desse detalhe. Tá bom, pessoal? Então, organizando a nossa conta aqui, eu ficaria com 3 multiplicado pela raiz sexta, porque agora é 6, né? De 5 elevado a 3, beleza, pessoal? Menos, aqui, 2 vezes a raiz sexta de 5 elevado a 2. E aí, pessoal, será que ajuda, de alguma forma, essa propriedade? Observe que eu fiz isso aqui apenas para a gente começar a treinar e enxergar dessa forma, tá? Só que vocês vão ver que aqui a gente não vai... Essa continha aqui não vai ajudar muito. Por quê? Porque o nosso radicando, os radicandos aqui, são diferentes. Diferente aqui, que ficou raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, tá? Aqui, 5 elevado a 3 é diferente de 5 elevado a 2. Então, eu fiz questão de utilizar essa propriedade para você enxergar, mas a gente não pode continuar a nossa conta, mesmo os índices sendo iguais, tá? Porque os radicandos são diferentes. Eu só iria fazer essa conta se os radicandos fossem iguais. Combinado? Vem aqui, que agora a gente vai para a multiplicação, que é bem legal também. Bom, pessoal, e agora? Como é que a gente resolveria essa continha aqui? Só para aquecer, olha só, a gente sabe, quem assistiu as aulas aí de radiciação, né? Hoje a gente trouxe as propriedades, viu que quando a gente tem índices iguais, o que a gente faz? Eu vou pegar e transformar esse produto aqui em um radical só, se os índices são iguais, né? Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes 27. Isso aqui nada mais é que a raiz de 81, que é igual a 9, tá? Muita gente poderia também, pelo seguinte caminho, eu poderia pegar esse raiz quadrada de 3 e multiplicar. Eu vou decompor o 27 aqui, pessoal. Isso aqui também poderia... é possível. A gente até fez já o 27, que é 3 elevado a 3, né? Então, como a raiz, o índice é 2, então eu vou fazer isso aqui. 27 nada mais é que 3 elevado a 2 vezes 3, ou seja, simplificando aqui, a gente ficaria com raiz de 3 vezes 3 vezes a raiz de 3, já que esse aqui não vai sair, né? Esse radicando aqui, ele não vai sair. Então, eu ficaria aqui com 3 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Pessoal, como os índices são iguais, da mesma forma aqui, eu posso multiplicar os radicandos. Então, ficaria 3 vezes a raiz quadrada de 9, que é 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. O resultado tinha que ser igual a esse aqui, né? Senão, a nossa propriedade não estaria correta. Então, é isso aqui, pessoal. E eu trouxe essa continha aqui, tá? E utilizei esses dois passos aqui de propósito. Por quê? Porque esse probleminha aqui, se a gente fosse, né? Se a gente recorresse para esse método aqui, olha só o que ia acontecer. Eu teria 3 vezes a raiz quadrada de 81, vezes a raiz quadrada de a elevado a 2 vezes a... Concordam comigo? Eu já peguei esse a elevado a 3 aqui e desmembrei ele, tá? Então, isso aqui, pessoal, ficaria com 3 vezes 9. A raiz quadrada de 81 é 9. Vezes a raiz quadrada de a elevado a 2 vezes a raiz quadrada de a. E é aqui que alguns alunos chegam a um impasse. E que impasse é esse? Veja, eu teria 3 vezes 9, que é 27. Pessoal, vezes a raiz quadrada de a elevado a 2. A gente até trabalhou com uma questãozinha dessa aqui, que cai demais nos concursos, tá? Que muita gente iria dizer, ó, não, isso aqui nada mais é que há o módulo de a. Então, eu teria o módulo de a vezes a raiz quadrada de a. Certo, pessoal? Bom, depende, tá? Na realidade, depende não. Porque, olha só o nosso problema inicial. Aqui, o problema, na questão, não precisava nem falar para você, né? Claro, se estivesse trabalhando com os números reais, não precisaria nem falar para você que esse a aqui, ele é um número positivo. E por que ele precisa ser um número positivo? Porque senão não iria existir aqui, pessoal, a nossa raiz, a nossa raiz de índice par. Não iria existir essa raiz se esse número aqui fosse um número negativo. Porque, como o expoente dele é ímpar, o resultado continuaria sendo negativo. E a gente não tem uma raiz quadrada de um número negativo. Concorda comigo? Então, a gente já parte supondo que esse número é positivo. E quando o número é positivo, não faz muito sentido esse módulo aqui. Eu até trabalhei, falei isso com vocês, né? Se ele é negativo, melhor, se ele é positivo ou nulo ou zero, não faz muito sentido a gente utilizar o módulo, tá? Então, essa continha aqui, a gente poderia ter como resultado 3 vezes 9, que é 27, vezes, simplificando 2 com 2, que é A, vezes a raiz quadrada de A. Então, essa seria a solução mais correta. Ok, pessoal? Lembrando que a gente não está considerando, o problema não fala que A é positivo ou negativo. Porém, a gente já precisa partir do pressuposto que A é positivo, senão esse radical aqui não seria possível. Tranquilo? Foi um probleminha que eu achei interessante trazer para vocês, tá? E eu achei até interessante, pessoal, trazer esses dois aqui para vocês, ó, tá? Lembre que essa partezinha aqui é diferente da última questão que a gente fez agora, que aqui o x está elevado ao quadrado, tá? Então, eu posso... O x aqui pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser nulo, tá, pessoal? Então, tem que ter esse cuidado. E por que ele está aqui dentro? Seria possível, ele estando aqui dentro, eu ter um resultado aqui, esse radical ser possível ter um resultado? Sim, porque quando a gente está elevando aqui a um número par, esse resultado poderia ficar... Ele fica positivo, poderia não, ele fica positivo. Então, não tem problema nenhum o x ser positivo, negativo. Então, é por isso que agora a gente tem que... Se o problema não diz aqui, ah, considerando o x maior que zero, se ele não fala... Se ele falasse, a gente nem precisa utilizar o módulo de x. Mas, como ele não está falando, então a gente tem que imaginar o x aqui sendo qualquer valor, sendo positivo, negativo, sendo nulo, tá, pessoal? Então, qual o cuidado que a gente precisa ter aqui, ó? Eu vou ter 3 multiplicado pela raiz de 27, que a gente sabe que é 3 elevado a 2 vezes 3, né? Já estou organizando a nossa vida aqui, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. Eu estou transformando esse produto, né? Desmembrei ele, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem 3 multiplicado por... Estou dividindo 2 por 2, tá? Então, eu ficaria aqui, ó, por 3 vezes a raiz quadrada de 3, vezes o módulo de x. Agora, isso aqui eu tenho que transformar no módulo de x, tá? Tenham esse cuidado, por favor, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 9, ó, 9 vezes... Vou colocar o módulo de x aqui, vezes a raiz quadrada de 3. Então, isso aqui seria... Essa, né? Seria a solução do nosso problema, tá bom, pessoal? Então, aqui, como é que a gente resolve essa continha aqui? Eu vou até fazer aqui em cima, ó, continuar aqui em cima. Ela é meio longa, tá? Então, aqui, ó, 200. Eu vou simplificar esses 200 aqui. Eu vou pegar o 200, tá? Vou decompor ele. Então, 200 nada mais é aqui. Dividido por 2 dá 100. Dividido por 2 dá 50. Por 2 dá 25, né? Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, ó, esse resultado aqui, o 200 nada mais é, ele pode ser escrito como 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Concordam comigo? 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Então, ó, ficaríamos aqui com 3 vezes a raiz quadrada de 5 vezes a raiz cúbica, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3, que foi uma boa, o expoente é igual ao índice, vezes 5 elevado a 2, né? Aqui já ficou com uma unidade a menos. A gente não pode fazer nada agora, tá? Então, olha só como ficaria isso aqui, ó. Simplificando esse 2, sairia do radical, né? Sairia do nosso símbolo da radiciação, melhor dizendo. Então, eu tenho aqui 3 vezes a raiz de 5 vezes 2 vezes a raiz cúbica de 5 elevado a 2. Concordam comigo? Pessoal, 3 vezes 2... Tá todo mundo se multiplicando aqui, ó. 3 vezes 2 é 6. Então, eu vou colocar aqui 6 vezes a raiz... Vou falar bem grande aqui, porque a gente vai fazer uma coisinha aqui, ó. A raiz quadrada de 5 vezes... É, raiz quadrada de 5, isso... Vezes a raiz cúbica de 5 elevado a 2. Pessoal, aqui que a gente precisa ter cuidado, ó. Observe que a gente tem um produto aqui, os radicandos possuem a mesma base, são potências de mesma base, porém os índices são diferentes. E aqui a gente precisa ter cuidado. Ou você tira o MMC, para reduzir ao mesmo índice, né, como a gente faz. Ou, eu sempre dou a dica de... Pega esse índice aqui, eu multiplica pelo índice que está do outro lado, que é 2. Aqui tem um 2, aqui não está aparecendo, mas tem um 2. E esse 2 eu multiplico pelo índice que está do outro lado, que é o 3. Lembrando, né, e aqui a gente tem o expoente 1. Se não tem nada, aqui tem, é o 2. Aqui não tem nada, então é 1. Então, eu vou multiplicar também pelo 3, para eu não alterar o valor do meu radical. Eu não posso alterar ele. Então, o que eu fiz no índice, eu tenho que fazer aqui no nosso... no expoente do radicando. Então, aqui eu vou multiplicar por 2 também, já que eu multipliquei o índice por 2. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Então, eu ficaria com 6 multiplicado pela raiz sexta de quem? De 5 elevado a 3, vezes a raiz sexta de 5 elevado a 4. Então, olha só como ficou aqui. A gente vai ficar com 6 vezes a raiz sexta. Eu tenho índices iguais aqui. Então, multiplico os radicandos. A gente viu isso na aula de radiciação, nas propriedades da radiciação. 5 elevado a 3, vezes 5 elevado a 4. Então, pessoal, terminando aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Ficaríamos com 6. Aqui, daria 5 elevado a 7, né? Então, olha só. Deixa eu escrever aqui. Então, a gente ficaria com 6, não esquecendo do 6, vezes a raiz sexta de 5 elevado a 7. Eu posso desmembrar isso aqui, em 5 elevado a 6, vezes 5. Certo? Então, ficaria raiz sexta de 5 elevado a 6, vezes 5 elevado a 1. Não é isso? Então, esse 5 aqui sairia da raiz. Ficaríamos, então, com 6 vezes 5, é 30, raiz sexta de 5. Olha só como a nossa expressão ficou um pouco mais enxuta, né, pessoal? Ficou mais bela de se ver. Então, na parte de multiplicação, eu acho que a gente consegue trabalhar muitas questões com esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Eu vou agora, vamos partir, né? Nós vamos partir. Fique aí com o seu caderno e sua caneta. Eu até esqueci de falar no início da aula. Fique com o seu papel, com a sua canetinha e tente resolver essas questões antes de mim. Depois vocês vêm aqui e dêem uma olhada se está certo ou não. Combinado, pessoal? Vamos lá para a nossa divisão agora. Tchau. Tchau.